Hoje nós trazemos uma camisa pra vocês personalizada pra homenagear a moca que o Juventus utilizou. Aliás, os goleiros do Juventus. Vamos ver? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Vocês lembram que a gente já mostrou aqui essa camisa de goleiro que está na minha mão de 2018, que tem a Catedral de Superga que tem a Molle Antonelliana e nós já mostramos no canal aqui todos os detalhes desses desenhos que estão aqui embaixo ilustrando essa bela e isso na camisa de goleiro aqui. Mas a gente até reclamou na época que essa camisa aqui homenageou pontos turísticos da Itália pontos turísticos de Turim que não tem muito a ver com o Juventus embora o nome do Juventus, claro, venha da Juventus de Turim seja a inspiração mas a ligação termina aí o Juventus deveria homenagear também a moca, por que não? E foi exatamente isso que aconteceu um ano depois quando a Alure se tornou a fornecedora de uniformes do Juventus e fez esses uniformes muito legais aqui esse aqui bem bacana que foi utilizado no Campeonato Paulista de 2019 e aqui nas costas é que vem a grande coisa legal que foi feita nessa camisa que é a homenagem às origens do clube uma homenagem super discreta que eles nem mesmo falaram na época só quem prestou atenção é que viu aqui embaixo o cotonefício crespo estampado na parte de baixo da camisa aqui nas costas é um desenho bem discreto mas a gente vê aqui as janelas toda a arquitetura desse prédio que é tombado e que foi do chão da fábrica do chão dessa fábrica e que os funcionários se reuniram e claro, constituíram o clube e essa história toda que a gente conhece a gente já ouviu falar várias vezes então essa, na verdade, é a única vez que o Juventus fez esse tipo de homenagem na camisa, trazendo elementos da moca dessa forma claro que teve a camisa azul que teve a bandeirinha da moca também mas elementos artísticos, assim arquitetônicos ligados à moca essa foi a única vez então aí está uma camisa de uma passagem curta porque foi só um semestre de alure mas é uma camisa que deixou um registro bem legal e bem interessante uma homenagem à moca uma homenagem às referências históricas de origem do próprio clube porque foi na fábrica que ele nasceu e a gente se vê no próximo vídeo também com mais curiosidades você gostou dessa? conte aí nos comentários se você já sabia disso se você já tinha visto a gente se vê no próximo vídeo curta o vídeo, compartilhe a gente se vê até mais